Queria falar um pouquinho, prefeito, já que o senhor está falando aí de pontes, né, da Via Cambuí, sobre a estrada do Jaguari, que sofreu com as chuvas aí nessa semana, houve uma interdição, inclusive, queria saber como é que estão os trabalhos sendo realizados lá. Olha, os dois dias, os três dias, na verdade, que a gente teve a possibilidade de trabalhar, rendeu muito, a gente deve entregar no máximo até sábado, ali era uma passagem de água com tubo ármico, é um tubo de ferro que era utilizado nos sistemas de galeria de antigamente. Para ser sistemas largos, tinha que ser feito com ferro de dois metros, no caso, aquilo ali. E aquele tubo apodreceu, ele enferruja e acabou cedendo a pista, a Defesa Civil imediatamente interditou, agora nós estamos trocando por uma duela, inclusive com uma sessão maior de dois metros e meio, uma obra aí definitiva para nunca mais a gente precisar ali fazer qualquer tipo de intervenção naquela travessia, já que o tubo de concreto tem uma durabilidade muito, muito maior. Qual foi o impacto ali, perfeito? Olha, ali agora, as pessoas que utilizam o transporte público têm que fazer a baldeação, então elas param de um lado da ponte, descem do ônibus, pegam o ônibus do outro lado, então atrapalha bastante. Houve o isolamento, então. É, houve o isolamento, uma interdição completa, né? A gente manteve uma passarela para as pessoas poderem fazer essa baldeação, mas eu acredito que até sexta, até amanhã, no máximo sábado, a gente libere o trânsito definitivo para carros e também caminhões e ônibus. Perfeito.